O trabalho de Daisy, o alto vagão diesel no campo, foi cheio de surpresas. Ela tinha medo de touros e vacas, e era muito preguiçosa e teimosa. Um dia, Toby trouxe Henrietta para a estação, onde Percy estava manobrando o mal-humorado. Oh, Percy! Vejo que Daisy deixou o leite novamente! Terei que fazer uma viagem especial com ele. Qualquer um pensaria que eu sou um desocupado, resmungou Percy. Vou te dizer uma coisa, respondeu Toby. Vou levar o leite, você busca meus vagões de carga. Seus maquinistas e o chefe da estação concordaram. Percy nunca tinha estado na pedreira antes. Ele começou a dar ordem aos vagões de carga. Depressa! Ele disse. Os vagões de carga resmungavam uns para os outros. Este lugar é do Toby. Percy não tem direito de meter a chaminé aqui e nos empurrar. Eles sussurraram e passaram a palavra. Vamos nos vingar! Vamos nos vingar! Vamos lá! Percy bufou. Sem bobagem! Vamos dar bobagem a ele! Viram os vagões de carga. Mas eles seguiram tão silenciosamente que Percy pensou que eles estavam sob controle. De repente, eles viram um aviso à frente. Todos os trens devem parar para fixar os freios. Piuí! Piuí! Freios, condutor! Por favor! Mas antes que ele pudesse verificá-los, os vagões de carga avançaram. Ou ou! Eles gritaram. Socorro! O homem de plantão no cruzamento correu para alertar o tráfego com sua bandeira vermelha. Mas era tarde demais para mudar Percy para o desvio de emergência. Tentando freneticamente se agarrar aos trilhos, Percy escorregou para dentro do pátio. Piuí! Essa não! O carro freio estava em pedaços. O maquinista e o foguista de Percy saltaram para fora. Mas Percy estava preso. No dia seguinte, Sir Topham Hatt chegou. Toby e Daisy ajudaram a limpar os destroços. Mas Percy permaneceu em seu puleiro de vagões de carga. Agora devemos tentar, disse Sir Topham Hatt, controlar o ramal com o Toby e o Diesel. Você nos colocou em um grande dilema. Sinto muito, senhor, respondeu Percy. Você pode ficar aí até que estejamos prontos. Talvez te ensine a ter cuidado com os vagões de carga. Percy suspirou. Os vagões de carga gemeram sob suas rodas. Ele entendia perfeitamente sobre o dilema difícil. Sir Topham Hatt falou severamente com o Daisy também. Minhas locomotivas trabalham duro. Eu mando locomotivas preguiçosas embora. Daisy estava envergonhada. No entanto, Toby disse que você trabalhou muito depois do acidente de Percy. Então, você terá outra chance. Obrigado, senhor, disse Daisy. Vou trabalhar muito, sir. Toby disse que vai me ajudar. Excelente. O que o Toby não sabe sobre os problemas da linha adjacente, não vale a pena saber. Nosso Toby é um trem experiente. No dia seguinte, Thomas voltou. Percy foi enviado para ser consertado. Eni e Clarabel ficaram maravilhadas em ver Thomas novamente. E ele as levou para uma volta imediatamente. Todos agora são amigos. E Toby ensinou muito a Daisy. Ela espantou uma vaca da linha sozinha outro dia. Ela realmente provou uma mudança, não é mesmo? Meu nome é Renéas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.